Agita, agita, 100% sereno de Campo Grande O circo sereno chegou, trazendo alegria e diversão Com todo o respeito, nossa palhaçada Vai encantar seu coração O circo sereno chegou, trazendo alegria e diversão Com todo o respeito, nossa palhaçada Vai encantar seu coração É milenar, é milenar A arte que encanta o mundo inteiro A magia agora é transformar Essa passarela em picadeiro Relatos da origem, nos remetem para a China Artista talentoso, o monarca deslumbrou Possibilidade, equilíbrio, piruetas Assim a nossa história começou Encontro criativo imperador Com o pão e círculo aquela crise disfarçou Doelos geniais do polisseu Fazendo gay cair nas graças do premeu Vamos cair! Encontro criativo imperador Com o pão e círculo aquela crise disfarçou Doelos geniais do polisseu Fazendo gay cair nas graças do premeu Enfraquecido na Europa medieval Surge o jeito longo de alegrar Pelas ruas solte banco divertido o povo E na corte quem faz graça é o povo O espetáculo insiste em continuar A lona cobriu, nasceu o lugar E por todo mundo é um doce pirulito A criançada deslumbrada é tão bonito Trapezes, traspas, magicou Cadê o domador? Abre a cadáver, pra vocês o nosso show O circo, ele é o cheiro Fazendo alegria e diversão Com todo respeito, nossa palhaçada Vai encantar seu coração Vai encantar seu coração O circo, ele é o cheiro Fazendo alegria e diversão Com todo respeito, nossa palhaçada Vai encantar seu coração E agora a coisa que é é liberar A arte que encanta o mundo inteiro A magia agora é transformar Vamos lá, nasceram de canto verde E na costa origem nos remetem para a China O artista talentoso, o monete é deusão Nossa habilidade é que nem viram retas Assim a nossa história começou E vamos criar, vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar A graça de distração Do spos ele é o joelinho E da dumboria de persevera Com todo o ciclo, aquela crise de distração sweet Do spos ele é o joelinho Fazendo rugaundas praウ chưa Mas graças do baby Enfraquecido na Europa leduuevol O sujeito novo já regra E vocês são a honra da nossa escola E na corte quem faz graça é o bolo Estatado! O espetáculo não insistia em continuar A roda do brilho nasceu o lugar Enquanto a luta doce virulido A criançada deslumbrada é tão bonito Pra prazistas! Pra prazistas mágicos O mestre pro meu roubador Abre a cadáver Pra vocês o nosso choro O circo seremos chegou Trazendo uma alegria e diversão Com todo respeito Nossa palhaça vai encantar seu coração O circo seremos chegou Trazendo uma alegria e diversão Com todo respeito Nossa palhaça vai encantar seu coração Vai encantar seu coração Tchau! 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 Tchau!